São 7 horas e 34 minutos, depois de 17 anos, a polícia decidiu reabrir o inquérito para investigar o desaparecimento de uma menina de Florestópolis, na divisa com São Paulo. O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o Cicride, decidiu reabrir o caso porque uma jovem de 24 anos apareceu no município informando que é Luana Oliveira Lopes, desaparecida desde novembro de 2003. De acordo com o Cicride, Luana Oliveira Lopes e o irmão foram sequestrados por um caminhoneiro. O menino conseguiu escapar, mas nenhum suspeito foi identificado e preso. Até essa terça-feira, não se tinha informações sobre o possível paradeiro de Luana. Apareceu uma jovem com a idade que seria compatível com a idade da Luana e ela retornou aqui ao estado do Paraná após suspeitar que poderia não ser da família do qual ela viveu esses anos todos na cidade do Rio de Janeiro. A medida a ser tomada agora é a realização do teste de DNA junto aos familiares da Luana, que ainda residem aqui no estado do Paraná, no mesmo local. Então, só essa comprovação de DNA vai ser possível que a gente faça uma investigação mais pormenorizada de todos esses fatos narrados que teriam acontecido ainda no estado do Rio de Janeiro durante todos esses anos. Você vê agora imagens feitas na praia de monções hoje cedo. Rafael Ferreira de Oliveira foi socorrido pelo corpo de bombeiros de Matinhos. O rapaz que estava com cinco familiares na praia foi levado pela correnteza, a 200 metros da beira da areia, e não conseguiu voltar. Depois de receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde em Praia de Leste.